. Faleceu na noite de quarta-feira, 16 de maio, a ATRIZ Eloísa Mafalda, a veterana, de 93 anos, estava em casa, localizada em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Os filhos da atriz, comunicaram com pesar a morte da mãe, e informaram que o enterro seria em Jundiaí, no interior de São Paulo. . Mas Simone tem reação inusitada ao comer caviar, e vídeo é divulgado na internet em mais de 40 trabalhos na Globo, Eloísa ficou marcada por personagens engraçados e polêmicas como a Dona Nenê, na primeira versão de A Grande Família, e a inesquecível Dona Pombinha Abelha, de Roque Sanpeiro. . Ela também vê e vê o Maria Machadão, na primeira versão de Gabriela. Marcelo Berro, neto da atriz, se despediu dela pelas redes sociais em um declaração emocionante. . Foi a primeira mulher, que me pegou no colo. Sim. Antes de colocarem no colo da minha mãe, ela pegou da mão da obstetra, e disse. É meu neto. Nosso amor sempre foi explícito. . Quando aprende a escrever, escrevia em todos os livros da casa dela, listas telefônicas, paredes, gavetas. Vó te amo, escreveu ele. . . . . . . .